Seguem os violentos embates entre o exército e paramilitares no Sudão. O conflito que eclodiu há quase uma semana no país africano já deixou mais de 400 mortos e 3.500 feridos, anunciou nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde. A Unicef observou que pelo menos nove crianças morreram nos combates e mais de 50 ficaram feridas. As partes haviam anunciado uma trégua de 72 horas na madrugada desta sexta-feira. Mas tiros e explosões continuam a ser ouvidos em Khartoum, capital do país. O comandante do exército e líder de fato do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, declarou na véspera que não havia espaço para negociações políticas com o rival e líder das Forças de Apoio Rápido, Mohamed Randan da Galor. Burhan também fez um pronunciamento nesta sexta-feira por ocasião do Eid al-Fitr, celebração que marca o fim do Ramadã. Confio que passaremos por esta crise com prudência, sabedoria e força para preservar a segurança do país e estabelecer um governo civil. Rezamos pelos cidadãos honrados, pelos mártires de nossa nação e desejamos que as feridas se curem rapidamente. Pedimos a Deus que nossa pátria esteja vivendo em paz e segurança no próximo Eid al-Fitr. Felicito meus soldados, que estão se sacrificando para honrar nossa terra. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados informou que entre 10 e 20 mil pessoas já cruzaram a fronteira com o Chad, país a oeste do Sudão. UAU O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados informou que entre 10 e 20 mil pessoas já cruzaram a fronteira com 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 a front